Oi gente, tudo bom com vocês? Então, para tudo pra assistir o vídeo de hoje, que hoje vai ter vlog! Bom gente, vai ser vlog Noite do Pijama. Eu vou dormir na casa da minha melhor amiga, Maria. A gente vai pra lá de 7 da noite, porque ela vai ter os compromissos, opa, os compromissos. E a gente só vai poder ir lá de mais ou menos 7 horas, ela vai ligar pra gente. Tipo, aproximadamente 7 horas ou mais. Bom, eu vou mostrar tudo, porque a gente vai 7 da noite, mas eu já tô aqui, né, de manhã, arrumando minhas coisas. A gente vai fazer tipo uma... Para de botar o dedo da câmera, Letícia Torres, obrigada. Bom, a gente vai fazer tipo um acampamento, a gente vai botar o colchão no terraço e a gente vai fazer um desafio. A gente não vai poder entrar dentro de casa, só um pouco. Mas se a gente sair, mais ou menos, tipo, da hora que a gente chega, a gente vai tomar banho, se arrumar. E se a gente sair do lado de fora, pegar as comidas e tal, se a gente sair, a gente não pode mais entrar dentro de casa. Só pra ir ao banheiro, né? Só pra isso. Não pode fazer mais nada, pegar mais nada. Se esquecer alguma coisa, tem que dormir sempre. Bom, eu vou arrumar agora minhas coisas e vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou botar primeiro e depois vou mostrar a mão, tá bom? Eu vou botar aqui a minha bolsa. Se eu dou essa bolsa quase pra tudo, gente. A bolsa, a toalha, pra tomar banho lá. O meu perfume, a escova, o desagarrante, a saboneteira, como sabe mesmo, né? E a minha cola de dente. A pasta que eu vou pegar lá, tá bom? Senão aqui o povo de casa fica roteirante. Bom, essa é a minha pijama super fofa, de jeito de panda! Bom, aqui vem o conjunto, né, esse conjunto aqui. Mas eu não durmo necessariamente com medo, eu tô sentindo muito frio, mesmo, mesmo, mesmo. Mas, tipo, eu não durmo de jeito nenhum, mas só que não é porque eu vou fazer gravar. E aqui eu não durmo também, eu tenho muitas minhas de brinquedos de dois. Mas, é... Eu levo o caso, gente, por isso de gatinho. Aqui tá o meu fone, até no caso eu tinha um fone de gatinho, mas ele meio que quebrou, então eu vou levar ele. Se eu conseguir conversar, né, aí eu vejo. Aqui tá o carregador, e aqui também ele é perfeito. Ali a roupa que eu vou vestir, é lá, no outro dia. Aqui tá o tropezinho aí. Esse foi o meu primeiro super, sério, galera, o outro que tá ali, que é grandão. Mas como eu vou pra uma casa, assim, que não precisa de escuro, assim, Eu vou levar esse pequenininho pra eu gravar pra você. Eu tava até gravando com ele, assim, tipo, assim mesmo. Só que eu achei muito lindo, porque ele é muito pesado, mas lá eu vou gravar com ele, pra apoiar pra lá e tá. E aqui tá o que que eu vou. Falta o boneco, eu vou pegar, mas que eu queria ver. Então, vamos começar. Eu vou botar já no cipé ali, pra... Como eu disse, a gente vai fazer meio que é um acampamento. E funciona assim, que a gente não pode sair. Se a gente sair, depois que a gente teve mais banho, arrumado, desarrumado. Se a gente sair, a gente não pode mais entrar, só pra ir no banheiro. Eu também esqueci de mostrar que aqui tá o meu lençol e meu travesseiro. Bom, vamos começar colocando a toalha, a peça. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é particularmente isso Eu vou ver o que elas estão falando no grupo Porque pode ser coisa importante Essas duas coisas aqui Que é meu travesseiro E o meu minuto em sol Eu vou lavar na mão Vou lavar feito uma dor de carregada que tá aqui Mas tudo bem, ignorem Bom, é particularmente isso E quando chegar a hora de eu gravar tudo, tudo, tudo Até lá Então agora eu vou ir Mas só na noite eu volto com vocês Gente, já tá de noite E eu tô saindo de casa pra pregar as meninas Pra gente ir lá pregar as meninas Eu já cheguei aqui A dona da casa tá pegando alguma coisa lá Segura Olha, somos iguais Somos iguais Irmãzinhas Deixa eu mostrar uma foto pra vocês É, nós é igualzinha, amor Presta atenção Oi, Maria Oi, Maria Aqui A dona da casa chegou e foi embora agora Quem é o Nadinho? Quem é o Nadinho? Não Opa Olha Olha a dona da casa, gente Ai Ai, a de chato Por que eu falei a de chato do nada? Bom, gente Agora a gente vai arrumar as coisas lá fora Que como eu disse pra vocês Hoje mais cedo Que eu arrumei a mala Hoje de manhã Que saudadeira aparecer aqui Oi, gente Quanto tempo Faz um bom dia Bom, a gente vai arrumar as coisas lá fora E eu já vou usar mais Nós arrumar as daqui E Maria também Então Assim Eles estão esquecendo de trazer a minha caixinha Não, minha mãe já vem aqui mesmo E eu vou usar o microfone Ai, gente Ah Ai Ai Vem presta aqui Esse negócio Aparece Que? Que? O dele é o escamoso Eu acho que já ia no cabelo lá não Não é Não é Eu vou usar a moça aqui Toma 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 Tira gente agora a gente vai arrumar as coisas lá fora que eu sou muito ansiosa gente a gente tá com 199 199 você sabe o que é 199 a gente vai fazer um especial e esse especial vai ser muito top não vai ser música de bts não Juntos e shalom now que besteira quando a pessoa não entende o meme e só duas pessoas entendem o que é isso agora a gente vai arrumar as coisas lá fora e quando tiver tudo prontinho eu volto com vocês eu sou gravadas que você nunca ouviu eu sou eu vai brisa no vale do que é do please errei gente olha aqui como é legal olha a gente vai estar mexendo porque meu celular tá ficando aí a gente tá pra pra colocar de roupa essas duas meninas aqui vão tomar bem então elas não tomaram Eu disse essas duas A gente tem que sair de casa Então a gente não vai Ajuda o bichinho Deixa ela solta Deixa nesse vídeo Mais louco que ele Só eu Olha o vídeo Olha Olha Aí do nada Tocou o sinal pra ir pra fila Aí a gente Começando E a Alexandra é aqui Já são meia noite e quatro E eu tô gravando pro meu canal Elas pararam aqui Eu não esqueci de gravar Ela gravou oito horas Ela tá gravando meia noite Olha meus cabelos Pra o nosso insta Pra o nosso insta Pro nosso insta Letícia Eu vou ver se eu cheguei A 200 inscritos Se eu tiver chegado Meu Deus E aí Batemos a 200 mil 200 mil 200 mil 200 mil Peraí gente Tu não sabe gravar não Gente olha Peraí Gente grava deitado Jaine fica assim ó Me dá o celular Vai Você não sabe gravar A 200 mil Cadê coloca aí vai O que? No canal dela Gente olha aqui Vou mostrar Olha a reação daqueles Laís Laís 201 inscritos Laís gravou eu Laís 201 inscritos 201 inscritos 201 inscritos Muito 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 obrigada Amo todos vocês Não olha pra mim não Gente olha aqui Gente olha aqui Ele já tá me oferecendo A gente faz Vai vir pra tua casa Aí a gente faz O espaciado Dos outros inscritos Gente faz silêncio Que são meia noite Gente Olha Gente vamos lá Eu queria agradecer Muito 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 A todos vocês Eu faço parte disso Eu também Muita parte Gente 201 e eu fiz parte dessa luz Gente muito obrigada Pelo 201 inscritos Eu tô muito 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 Velho Vocês são top de linha Na moral Eu tô passando mal 201 201 201 201 Gente muito obrigada Pelo 201 inscritos Vocês são os melhores inscritos Que eu já podia ter Me sigam no instagram Lailu Laila Laila Underline Souza 1,2,3,4,5 Jaila e Vitória Vitória e Jaila Na moral Na moral É o meu sonho É o meu sonho Adora 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 Arrumar 300 inscritos E a 250 Então vamos lá Eu faço parte Coloca todo mundo Vem Maria Coloca todo mundo Coloca todo mundo E lá E se Coloca todo mundo Aqui embaixo Nos comentários Eu faço parte Dessa história Eu faço parte Dessa história Gente Hashtag Eu faço parte Dessa escola Dessa escola Dessa história Vai todo mundo 1,2,3 E Hashtag Eu faço parte Dessa história 200 inscritos 200 inscritos Eu vou lá Fim no chá Mas é 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 Bom gente, o vlog acabou de acabar Então é isso Bom gente, a mamá aqui já está mimindo Coisa mais bonitinha Lala já foi embora Bibia está aqui, já já aqui Duas dormioca, Jaina e Maria Clara E Davi está aqui E Davi está aqui, cadê Davi? Bom gente, eu queria super agradecer novamente pelos 21 inscritos A gente brincou de fome de batata, a gente brincou de tudo Fome de batata Bom gente, então foi isso, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, porque agora é rumo a 250 E é claro, a 300, então hashtag rumo a 300 E hashtag rumo a 300 Então, um beijão e até o próximo vídeo Tchau Ah gente, eu também queria dar os parabéns para a minha melhor amiga Ismael Que está com pressão Com pressão E ver hoje Um beijão Ismael, você é muito especial para mim Então, feliz aniversário Um beijão e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau